Olha pessoal, o carnaval está chegando, revisão no seu carro é importante, sua família é primordial. Alinhamento, balanceamento, mecânica, multimarcas você vai encontrar aqui na Vale Autocentro. Pneus também, não é isso, Magrão? Pneus, rodas importadas e nacionais. Rodas, foi bom falar. Todas as medidas não tem para ninguém. Vale do Paraíba pode vir para cá, traga o seu orçamento, não tem para ninguém. O menor preço é cobre, pode trazer? Pode trazer, que eu cubro a oferta. Vale Autocentro, o melhor preço em rodas mecânica em geral é aqui, corre para cá. Tchau!